Então, começar do princípio, Sente o melhor lugar Para ler eu aprendo Para cantar eu aprendo Torre-me 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 São três notinhas, vamos seguir Torre-me Torre-me Torre-me, faça-me Bom, eu vou facilitar as coisas. Prestem bastante atenção. Torre-me É pena de alguém É, eu ando para trás Me, assim, eu chamo a mim Fá, de fato, sou capaz Sol que brilha no verão Lá, ela nunca afundou Se indica a condição E de novo vem o dom É pena de alguém É, eu ando para trás Assim, eu chamo a mim Fá, de fato, sou capaz Fá, de fato, sou capaz Sol que brilha no verão Lá, ela nunca afundou Se indica a condição E de novo vem o dom Torre-me, faça-me Sol que brilha no verão Sol que brilha no verão Sol que brilha no verão Que nós usamos para construir Uma canção Com essas notas na cabeça Nós podemos cantar Milhões de melodias Como? Misturando tudo Assim Sol, dó, lá, fa, mi, dó, ré Agora vocês Sol, dó, lá, fa, mi, dó, ré Sol, dó, lá, si, dó, ré, dó Sol, dó, lá, si, dó, ré, dó Agora a gente junta tudo Sol, dó, lá, fa, mi, dó, ré Sol, dó, lá, si, dó, dó Mas isso não quer dizer nada Então a gente coloca palavras Uma sílaba para cada nota Assim Quem as notas sabe sim Canta tudo até o fim Quem as notas sabe sim Canta tudo até o fim Tão, ó, fe, mi, dó Canta tudo até o fim Que nós precisamos nos assinar Canta tudo até o fim Canta tudo até o fim Sem regra,rå , né, lá, então Canta tudo até o fim Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.